Mesmo querendo Eu não posso ser sincera Pois nos meus sonhos eu me confesso E nesses sonhos voam fantasias Que muita insônia me causarão Agora mesmo eu queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção O caleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Eu nunca lumei o caminho E aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará Com o teu brilho e seu olhar Então o amor renascerá E aqui sozinha eu te pergunto 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal